Música Hoje nós vamos aprender a fazer uma farofa, mas não é qualquer farofa não, é uma farofa danada de mineira. Música André, o que não pode faltar numa típica farofa mineira? Bom, a farofa mineira, eu acho que o ingrediente principal seria uma couvezinha, que é a verdura mais consumida em Minas Gerais. Então foi esse ingrediente que eu escolhi como uma bananinha da terra, que ela deve ser consumida ou cozida ou frita. E apesar de ter muita farofa no dia a dia do brasileiro como um todo, não é todo mundo que acerta que faz aquela farofa especial, né? O segredo da farofa é a ordem de colocação dos ingredientes, né? Então você tem que dar o tempo certinho da cebola, espalhar bem os ovos na hora de ser colocada e no final colocando a farinha bem devagarzinho para dar o ponto que você quer no prazo. E essa farofinha que a gente vai fazer cai bem com que prato? Carne de porco, uma linguiçinha, uma carne desfiada, uma carne seta, uma carne de sol. Com arroz e feijão comum você também cai bem? Também vai. Acho que farofa é uma comida bem brasileira, né? Que pode acompanhar qualquer serviço de prato. E quais ingredientes a gente vai usar hoje para a nossa farofa? Bom, nós temos aqui a manteiga, o alho, a cebola, a banana da terra que eu já dei uma fritadinha nela antes, a couve e essa é uma farinha de milho branco. Hoje em dia com essa gama de produtos que a maioria dos supermercados tem, você já encontra ela assim fininha e em flocos também. Mas pode usar farinha de mandioca então? Pode, pode. Vamos preparar então? Vamos já. Primeiro a gente coloca um pouquinho de manteiga, aí o alho. Eu sempre gosto de botar um pouquinho de sal na hora que coloca o alho, ele ajuda a hidratar o alho, ele demora mais um pouquinho a dourar, né? Qual é o ponto do alho? Um caramelo claro, né? Joga cebola. Eu gosto de farofa com bastante cebola. Bom, a farofa ela não tem uma receita, né? Ela tem uma escolha de ingredientes. Então geralmente você vai jogando, vai vendo como é que eles estão trabalhando na sequência e se precisar você adiciona um pouquinho mais de gordura, se você quer uma coisa mais molhada. Vamos jogar agora a couve, dá uma refogadinha nela. Ela vai praticamente terminar o cozimento junto com a farinha. Depois nós colocamos a bananinha já frita, damos uma misturada rápida. Agora podemos acrescentar os ovos. Ô, delícia! Delícia não, ô, trembão! Ô, trembão! Agora a farinha última. Todas as farofas, a farinha sempre entra por último? Sempre entra por último. A gente joga um pouquinho, vamos dar uma misturada. O segredo é que a gente joga um pouquinho em pouquinho. Um pouquinho em pouquinho. Nossa, tá bonito, hein? Tá pronta a nossa farofa. Bem brasileira, bem colorida, cheia de verde e amarelo. Bom, gente, eu não posso deixar de experimentar, porque eu não sei quando que o André vai estar de volta aqui no Rio. Ele veio direto de Maceió, né? Isso, isso. Eu trabalho lá há 23 anos. Mais com restaurante? De cozinha mineira. De cozinha mineira. Tá bom? Amei. Então, ela no verão, com uma boa cervejinha, no inverno, com uma boa cachaçinha, eu acho que combina plenamente. Vou fazer em casa, hein, gente? Um beijo. Tchau, tchau.